Água, água, água. Música e conscientização. O programa de hoje a gente começa com um projeto infantil que tem dado o que falar. Os grudes. Eu vou ser uma astronauta e vou viajar pro infinito. O planeta grude nasceu quando a primeira criança brincou. Conta o resto dessa história pra gente, Drica. O planeta grude é isso. É o mundo da imaginação e da alegria das crianças. Todo o argumento que se baseia o planeta grude é justamente isso. Que as crianças, quanto mais elas brincam, quanto mais elas se divertem, mais energia elas mandam pro planeta grude. Mas de um tempo pra cá, muita coisa tem interferido nisso. As crianças estão deixando de ser criança muito cedo. As crianças estão muito tempo no celular. Já vi estudos que crianças e adolescentes até 18 anos ficam cerca de 8 horas no telefone por dia. O futuro deles é isso, é tecnologia. Mas tem que ter tempo, tem que ter regras pra isso. Então essa é uma forma da gente passar essa mensagem pros pais. Levem suas crianças pra brincar. Brinquem com suas crianças. Aproveite o tempo que você tem pra você estar com seu filho. E assim você vai salvar o planeta grude. Como é que tem sido trabalhar pra criançada, já que você atua em diversos segmentos da música em Brasília? Brinquem com seus pais são um público muito mais exigente, né? Eles são bem atenciosos e o retorno com relação a isso, ao que você faz, à música, é muito mais sincero. Tem uma interação que é diferente de estar tocando pra adultos. Pra você, como é que tem sido a experiência com crianças aí no mundo da música? Tenho nove sobrinhos, já tô rodeado de crianças, assim. E eu percebo exatamente isso que a Drica, quando apresentou a proposta, é exatamente essa questão de resgatar. Eu vejo eles sempre muito vidrados nas tecnologias e, às vezes, estar um do lado do outro e não interagem entre si, né? Então, pra mim, tá sendo maravilhoso essa experiência de tentar resgatar essa essência das crianças e dos seres humanos, de certa forma, né? No modo geral. A irmã da Drica também participa do projeto, com as coreografias. Como é que elas são pensadas? Como a gente trabalha com criança e é um público super interativo, a gente tem que trabalhar de uma maneira que eles participem com a gente. Então, a coreografia, ela é pensada pra eles brincarem com a gente, né? Ou as coreografias mais simples, no qual eles possam olhar e copiar no momento e acompanhar junto com o show. Então, as coreografias são pensadas nas crianças, porque além de ser para elas, é com elas também. Lembrando que as pequenas aqui são filhas da Drica. Também. Como é que é trabalhar nesse projeto com as filhas? Deve ser maravilhoso demais. É lindo. Elas são praticamente as autoras das músicas. Os refrões, que são bem chicletes, elas que pensam, elas ficam, né, cantarolando ali. E ela gosta de cantar, a Thalita também adora cantar. O projeto começou recentemente, já tem agenda fechada. Qual que é o próximo show, já certinho? O próximo show é no dia 21 de julho, no Brasília Capital Motor Week, que esse ano vem com a novidade, né? Que além do Espaço Kids, vai ter atrações pra criança. Nós estaremos no dia 21, domingo, no Espaço Lady Bikers. E vão lá pra dançar muito, pular muito, que a gente precisa da energia de vocês pra levar pro planeta Groot. Eu vou ser uma astronauta e vou viajar pro infinito. Eu vou pisar na lua e gritar pro mundo inteiro me ouvir. Eu vou na cauda de um cometa e fazer novos amigos. E vou pra lá? Obrigado.